Oi gente linda, tudo bem? Eu me chamo Alexandre Alarcão, muito prazer, você está no canal Receitas de Alexandre Alarcão. Obrigado, viu, por fazer parte desse canal. Ah, ainda não é inscrito aqui? Poxa, vem aqui embaixo, clica no botão inscreva-se e não esquece, hein, acione o sininho de notificação para que você saiba de tudo que acontece aqui em primeira mão. E são mais de 1500 vídeos feitos com o maior carinho pra você. Bom, já pensou em fazer 300 brigadeiros? É isso aí, gente, 300 brigadeiros com sabor incrível, com apenas uma lata de leite condensado? Tá pagando pra ver, né? Pois é. Então, assista esse vídeo até o final, pega todas as dicas e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se gostar muito desse vídeo, pega o link e compartilha nas suas redes sociais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pra começar, em uma panela, você vai adicionar 395 gramas de leite condensado. E agora, duas colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo. Mistura bem isso aí, viu? Se quiser trocar por amido, a mesma quantidade. Adicione duas gemas. Mistura bem. Chocolate em pó. Eu tô usando aí, gente, um chocolate em pó, 32% cacau, meia xícara de chá. A xícara que eu uso sempre de referência é de 240 ml. 200 gramas de creme de leite e 240 ml de leite. Mistura bem isso tudo e aí, ó, vai mexendo, gente, até ficar esse ponto aí, tá vendo? Ó, vai ficar num ponto bem parecido em ponto de enrolar. Ó, mas deixa isso ferver bem, em torno de 14, no máximo 15 minutos, fogo médio. Bom, gente, é muito importante você mexer bem todos os ingredientes, deixa isso ferver bem, ele vai ficar em ponto, quase desgrudando do fundo da panela. Se você não fizer desse jeito, depois não vai dar ponto, viu? Então presta atenção. Fica em torno de 14 a 15 minutos no fogo médio. Muito bem, agora é só retirar do fogo. E eu vou tá adicionando, gente, 500 gramas de chocolate, eu tô usando aí um chocolate meio amargo, a marca da sua preferência. Pronto, agora é só você retirar do fogo e colocar na batedeira e bater bem esse recheio, viu? Ele vai ficar com uma textura, digamos que mais volumosa, por conta do chocolate e vai ficar bem mais airado. Deixa batendo bem até ele ficar, tipo, um morninho pra frio. Vai demorar um pouquinho, mas não vai queimar tua batedeira não, viu? Pode bater. Bom, mas na verdade, gente, já vou explicar pra vocês. Quando eu coloquei o chocolate, esse recheio base aí já estava fora do fogo, viu? Não é pra cozinhar o chocolate, não. Aí você bate, ó, até ele ficar morno pra frio, velocidade máxima, viu? Muito bem, agora chegou a hora de colocar em um bol de vidro e depois passar um filme plástico ou colocar um plástico por cima desse creme. Leva pra tua geladeira e deixa aí de um dia pro outro. Tenha paciência, viu? De um dia pro outro, olha como é que ele ficou, gente. Totalmente airado e delicioso. Se quiser usar como recheio, fique à vontade. Mas, na verdade, aqui eu vou agregar 800 gramas de farelo de bolo. Muito bem, agora chegou a hora de enrolar os nossos 300 docinhos, ou seja, os 300 brigadeiros. Mas presta atenção, gente, eu vou precisar de um bolo de chocolate. Seja qualquer massa, só não é legal trabalhar com pão de ló. Eu preciso de massa de bolo que tenha manteiga, viu? Uma massa, tipo, digamos que úmida. Se você não tiver uma massa totalmente só de chocolate e tiver uma outra branquinha, faz uma mistura, como eu fiz aqui. Mas é claro, se tiver uma massa só de chocolate, melhor ainda. Essa massa, como você tá vendo, ela não tá pura. Tem massa de bolo branco. Eu não tinha um bolo totalmente só de chocolate. Ok, mas se for possível, faça essa mistura de 800 gramas de farelo de bolo. Gente, vocês não têm noção. Esse brigadeiro vai ficar super delicioso. Agora vai uma dica, viu? Mistura bem. Deixa essa massa bem esfareladinha. Agora você vai misturar as duas partes. E aí você pode estar adicionando chocolate em pó pra poder dar ponto, pra enrolar. Misturou bem? Chegou a hora de pesar e enrolar os seus brigadeiros. A pesagem que eu vou fazer aqui é o seguinte, gente, ó. Mãozinha limpinha, enrola bem. De 11 a 12 gramas no máximo. Senão não vai render, viu? Mãozinha limpinha, enrola bem. Tradeiros enrolados. Agora é só passar no granulado, colocar na forminha. E ó, eu tenho certeza, gente, faça essa receita porque vale muito a pena. O sabor é incrível. Mãozinha limpinha, emrola bem. E aí, gostou de aprender a fazer 300 brigadeiros com uma lata só de leite condensado? E é claro que tinha outros ingredientes. Mas o mais importante, gente, você só usou apenas uma lata de leite condensado. E a receita ficou top das tops. Um beijo carinhoso no teu coração. Dá aquele like especial se você gostou muito. E deixa o comentário aqui embaixo que eu vou ler com o maior carinho, viu? Até o próximo. Tchau!